Música 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 Ah meu Deus do céu Música 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 Marona! Uma merda! Uma merda! Ai, bebê! É desse piloto, hein? Que maravilha! Ele passou! Tem nunca de moto ali! Não é? Tem seis de moto! Dúbido! Peguei uma moto e tomou uma terceirada hoje! Passou com a moto! Tchau! 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 E caralho, grudou no pescoço, rapá! Viu que tá aqui? É! Caralho, garrou no pescoço, que maluco! Cadê o sinal? 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 Cadê o seu sinal? Olha a merda, caralho! Olha a polícia ali, ó! Rapaz, aí a porradeira não acerta! Caralho! Viu a fazer gol? Ih! Tacar em um pisão lá pra dentro do carro! Ô Luca, minha preguiçosa! Volta, volta, volta! Volta, mano! Volta! Volta! Caralho! Vira o pescoço com a corulha, rapá! Ó, pra onde você vai deixar? Foda-se! Aí sim, hein! Aí, ó! Olha! Tem gente que leva! É? Tem gente que leva! Tem gente que leva! Tem gente que leva! Pra criar aqui no quintal, né? Tem gente que leva! Tem gente que leva! Despregui. Tem gente que leva! Eu acho que ele viveu no asfalto. Agora é rezar para ele não voltar. Agora deixa que Deus cuida. Acho que ele não volta não. Porra, deve voltar, vai demorar uns dias. Pode ficar tranquilo. Porra, quer dar para ele não voltar não? Pode ficar tranquilo. Cadê? Seja igual agora. Não, André acabou não. Sempre tem os melhores momentos. Por que ele está aí em cima? Que marido. Ih! Caralho! Vou fazer o meu velho. Eita porra! Agora! Tchau! 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 Tchau!